Polêmica na destruição de uma ponte na região de Pingo d'Água no Vale do Aço. Um incêndio possivelmente criminoso acabou com parte da madeira da ponte queimada. O lugar é cercado de histórias e simboliza a era do escoamento do carvão vegetal. É a luta para que esse patrimônio cultural não caia no esquecimento. Um símbolo na história de um povo destruído pelo fogo. A ponte queimada sobre o Rio Doce foi inaugurada no final do século XVIII. Com 200 metros de extensão, limita os municípios de Pingo d'Água e Marliéria. Era o único caminho para o escoamento da produção de carvão vegetal à época. Uma importante ligação com cidades do Vale do Aço. O curioso nome da ponte tem duas versões. A primeira é que a passagem foi queimada por índios insatisfeitos com a presença de estranhos. Já a segunda diz que o fogo foi provocado intencionalmente por soldados que transportavam presos para Caratinga. Ela foi construída para ligar uma região que era da antiga com a marca de São Domingo do Prata com a região de Caratinga, as duas margens do Rio Doce. Ela foi construída. Consta-se que ela fazia parte da estrada do degredo, que era uma forma de punir criminosos, porque não tinha como. Mandava o cara para o mato e ele se virasse. Ele viria sobreviver se a vida que segue estava absolvida. E, por algum motivo, isso entrava em terras indígenas e era bem povoado dos índios botocudos aqui na nossa região. E não se sabe se foram os índios que tocaram fogo na mata, se foram os próprios caras degredados. Não tem. Sabe-se que ela foi queimada. Depois foi reconstruída. E aconteceu de novo. Há poucos dias, a ponte queimada foi alvo de um incêndio supostamente criminoso. Vídeos mostram a madeira em chamas. O fogo destruiu cerca de 10 metros da passagem, que foi interditada por tempo indeterminado. A ponte já estava precária, né? A ponte, toda a sua passarela, uma ponte de madeira, madeira rústica, né? Que já não era recomendável transitar ali com veículos de maior porte. Mas as pessoas insistiam de passar de moto, de bicicleta, caminhada. Ou seja, ali é um ponto turístico, né? A ponte, ela é... tem todo um contexto histórico, né? Então, sim, as pessoas sempre buscando essa ponte para poder ou fazer passeios turísticos ou para encurtar o caminho. Nós sabemos que ela une ali tanto o Marliéria como o município de Pingo d'Água. E você passando por aí, você consegue dar uma volta considerável do que seguir a via normal, a via asfaltada. Então, a partir desse incêndio, desse fato, desse episódio que aconteceu lá na ponte, né? Nós, da Polícia Militar, estivemos lá com a Defesa Civil, né? E ela realmente, nem para moto, nem para bicicleta, nem para transeuntes, se recomenda passar. Inclusive, tem algumas estruturas lá que indicam que está proibida a passagem por essa ponte. A ponte queimada tem uma importância turística e ambiental para a região do Vale do Rio Doce. É o acesso mais rápido entre o município de Pingo d'Água e a unidade de conservação do Parque Estadual do Rio Doce. Antes do incêndio, a travessia por aqui já era arriscada. Agora, ficou impossível passar até mesmo andando. Nos últimos anos, a passagem é frequentemente usada por ciclistas que fazem a trilha da volta da mata. O acesso também encurta a distância entre o distrito de Cava Grande e Pingo d'Água. A situação precária chamou a atenção do prefeito de Pingo d'Água. A parte de madeira da ponte será refeita. A previsão de início da obra é daqui a seis meses. Começaremos a reforma, faremos o projeto, a prefeitura de Pingo d'Água e a prefeitura de Maliéria. E a Cenibra já nos doou toda a madeira, onde Pingo d'Água e Maliéria também vão serrá-la e tratá-la. E o DR vai fazer um trabalho para a gente de ajuda de colocar a madeira na ponte e a supervisão legal da situação. Outra preocupação do poder público é que a ponte queimada seja mais uma alternativa de rota em casos de emergência. A ponte é muito importante em várias situações. Por exemplo, é o segundo acesso que nós temos ao Vale do Aço. A MG 759 é o único que nós usamos hoje. Mas se der um problema ali na MG, nós não teremos outro acesso de emergência, principalmente de saúde. Outro problema também, a questão turística. Ela é muito importante para o desenvolvimento turístico da cidade de Pingo d'Água. E a defesa do próprio parque. Para o Humberto, a ponte faz parte de uma riqueza cultural e histórica para o Vale do Rio Doce, que não pode ser esquecida. Você destruir uma parte da sua história, você perde suas referências, né? E é uma ponte que marca a história da nossa região. Toda a história de colonização da nossa região tem a ponte queimada como um ponto importante. Quem viu aquela ponte, quando os caminhões de carvão, quando os ônibus passavam, os ônibus que iam para o Soares, os ônibus que iam para a Bom Jesus do Galho, para o Corrego Novo, todos passavam ali, era uma estrada muito importante para a região. Hoje tem outras alternativas, né? Asfaltadas e tal, mas já foi um ponto estratégico, né? Mas já foi um ponto estratégico, né? Mas já foi um ponto estratégico, né? Obrigado.